Música Quando eu te rugi o diabo quer nos devorar Está buscando brechas para destruir o bar e matar Não é na nossa força que podemos vencer Maiores, mozinhos, nós podemos defender E sempre derramado lá na busca para me salvar Meu pecado e dor, Jesus levou, sofreu em meu lugar O que mais que ele fez? A nossa vida apagou E aí? O Cristo eu não posso viver Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e hoje confio ser Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais viver em meu lugar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e hoje confio ser Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais viver em meu lugar O pecado não pode mais viver em meu lugar O pecado não pode mais viver em meu lugar Não é na nossa força que podemos vencer Não é na nossa força que podemos vencer O pecado não pode mais viver em meu lugar O pecado não pode mais viver em meu lugar E a nossa vida pagou Pra que você fosse livre Se você me livre, sai do chão Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e hoje eu confio no céu Hoje eu sou livre pra serenar E o meu cargo não pode me terminar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de dor e hoje eu confio no céu Hoje eu sou livre para serenar E o meu cargo não pode mais me terminar Eu tenho vocês Aqui eu moro Ele vive Ele virá Decisitou Existou Está sentado Sobre todo mundo Sonho de novo De quando eu vou E as forças Eu quero saber se o guitarrista pode adorar Jesus aqui Vem comigo assim Vai, guitarrista Solte 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 Atlassus Eu quero lutar com a gente ainda Eu quero lutar com a gente Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai, sai Canta aí É o seguinte, nós vamos contar até três E você vai colar essa cabeça no peito, tá comigo, peadão? Um, dois, um, dois É Jesus, foi mais um vencedor É Jesus É Jesus É Jesus Fala guitarrista, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Souza E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei Também se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo Não esqueça também de clicar no sininho pro YouTube E te entregar as notificações aqui do canal Agora pra galera que quer estudar guitarra, pegar técnicas, pegar teoria Não se esqueça de se inscrever no meu curso Guitar Solo 2 O curso Guitar Solo 2, ele tá com uma oferta especial Uma promoção Aproveite e comece a estudar agora mesmo Também tem o curso Guitar Warship Pra quem quer aprender a fazer esses acordes diferenciados Por exemplo, desses acordes que eu fiz aqui na música Acordes em terças, intervalos em oitavas e muito mais Então é isso aí Pra você se inscrever nos cursos Basta entrar no site que está aqui na descrição do vídeo E se você tem alguma dúvida Entre em contato comigo O meu WhatsApp e e-mail também estão na descrição do vídeo Falou guitarrista, até a próxima